O Plano Nacional de Conectividade, ele quer levar a internet para onde ela não existe. Para isso vai precisar de rede. Sintetiza, por favor, como que vai ser a construção dessas redes e como que elas vão funcionar. Essas redes, elas são de diversos tipos. O principal tipo, digamos assim, a principal medida que a gente quer adotar são as redes de transporte, porque elas têm um forte efeito de transbordamento e viabilização do próprio acesso. Então, a expansão do backbone de fibra ótica ou de rádios de alta capacidade é um elemento importante e fundamental para qualquer expansão de rede subsequente. A partir daí, a gente tem foco no acesso. Tanto no acesso 4G e 3G, levando para áreas em que ainda não tem esse tipo de infraestrutura ou que não terão no futuro próximo. E também a expansão das redes de banda larga fixa. E aí a gente tem dados razoáveis sobre o acesso, sobre as redes de transporte. A gente sabe mais ou menos as cidades que têm fibra ótica, as cidades que não têm. A Anatel tem feito esse acompanhamento. É uma questão só de manter atualizada essa informação. A gente tem dados muito, muito precisos sobre quais lugares têm cobertura e não têm cobertura 3G ou 4G para conseguir levar essa infraestrutura para o lugar certo. Mas a gente não tem muitos dados sobre redes de acesso, redes de acesso fixa. A gente tem alguns dados de 2014 que estão um pouco desatualizados e não são dados totais. E é muito importante que nós, do Ministério, junto com a Anatel, criemos indicadores e sistemas capazes de verificar onde existe infraestrutura e onde não existe. E que a gente conte com a colaboração de todas as operadoras, especialmente os provedores regionais, que são muitos e estão bastante dispersos em áreas que as grandes operadoras não estão. Vai ter feriado regulatório? O feriado regulatório, em função de se tratar da aplicação de recursos públicos, ele não será aplicável às redes de transporte e às redes metropolitanas, sobretudo os anéis metropolitanos existentes. Então, a princípio, o decreto, por se tratar de uma iniciativa que decorre, como eu já falei, de uma aplicação de recursos públicos, a gente está expressamente retirando a regra do feriado regulatório desse tipo de investimento. E seria para a fibra óptica? Sim, seria para a fibra óptica, são redes de fibra óptica, mas essas redes a gente entende que tem que ser imediatamente postas à disposição de toda a sociedade, de todas as operadoras, porque, afinal de contas, a gente está tratando de recursos públicos. E tem o papel da Telebrás, quer dizer, pelo que ficou explicitado, a Telebrás se mantém como o Carries das Carries. A Telebrás mantém o mesmo papel que ela tem como Carries e Carries, na terra, no céu e no mar.